Assinado na última sexta, o termo garante agora mais serviço para os munícipes de Lauro de Freitas. O município passa a integrar o Sistema Nacional de Emprego. Então você passa a ter um gerenciamento dos postos de trabalho gerados do município e empregos que procuram moradores com perfil de Lauro de Freitas fora do município. Você passa a integrar esse sistema e a gerenciar melhor esses postos de trabalho. Você vai falar que é um equipamento modelo e vai atender, além da intermediação da mão de obra, também a intermediação de serviços e preparar melhor o munícipe para que ele possa estar melhor capacitado para a entrevista do emprego e ocupação da vaga. Primeiro, é uma parceria importante do governo do estado, a CETE, com a CETREO e o município de Lauro de Freitas visando fortalecer as ações de empregabilidade, as ações ativas do estado e do município para garantir direitos para os trabalhadores, direitos de qualificação profissional. Com a chegada do SINI, que é um equipamento fantástico, está sendo disponibilizado pelo governo do estado, Rui Costa, em parceria com o Moema Gramacho, será de vital importância em função de maiores postos de trabalho, uma adequação melhor e, consequentemente, teremos uma receptividade digna dos nossos munícipes. Basicamente, o que muda é a quantidade e a qualidade dos serviços relacionados ao trabalho que serão ofertados aos munícipes. Para receber o SINI, o local vai passar por adequações e a transversalidade das secretarias tem ajudado no processo. A gente, como secretário de infraestrutura, a gente entende que a prefeita precisa da transversalidade das secretarias. E eu, como secretário de obra, vou tentar buscar o recurso para poder viabilizar essa obra aqui, que vai dar condição de buscar mais trabalho e renda para o povo de Lauro de Freitas. Esse é um ganho extremo para o município. Trazer o SINI Bahia para Lauro de Freitas é uma grande felicidade, uma grande conquista para todos os munícipes. E, obviamente, para as mulheres do município não é diferente, já que nós somos a maioria. E o SINI Bahia, trazendo, vindo para o município, as mulheres do município certamente serão beneficiadas. Esse convênio vem em um bom momento, que a gente está articulando com o Estado, fazer uma integração em diversas áreas. Essa área do SINI é uma das áreas importantes, porque nós vamos conseguir melhorar o equipamento, que é a casa do trabalhador, dar uma condição melhor para atender ao cidadão de Lauro de Freitas, de uma forma com qualidade e prestando um bom serviço, que isso é o mais importante. E essa intenção do secretário Wilson, de estar trazendo para aqui um convênio junto ao governo do Estado, só venha acrescentar o pensamento da prefeita Moema Gramacho, que é a gente fazer parcerias para resolver o problema da crise. A prefeita Moema Gramacho, junto à secretária Olivia Santana, falaram da importância da parceria com o governo do Estado. E nós vamos juntas fazer esta grande oferta, seria um presente para o nosso município, pela passagem do seu aniversário, principalmente por conta deste momento que nós estamos vivendo, um momento de crise, de desemprego, o que mostra que quando a gente tem uma boa parceria, a gente pode se juntar para enfrentar essas situações de uma forma mais suave. E poder fazer daqui, deste espaço, qualificação profissional, poder fazer intermediação de mão de obra, poder dar oportunidade de gerar mais emprego e renda para a população de Lauro de Freitas, é uma honra muito grande. Então, hoje é um dia especial. Ah, de várias maneiras. Na verdade, primeiro, compromisso da prefeita Moema, em parceria com a nossa secretaria, de resgatar o Cine Bahia. O Cine Bahia é uma experiência importantíssima de intermediação de mão de obra. No momento em que nós estamos com uma crise do emprego terrível no Brasil, uma onda de desemprego para toda essa estrutura, com material, colocar o sistema, o link, para a gente fazer o processo de intermediação de mão de obra. A prefeitura vai disponibilizar a equipe, nós vamos treinar essa equipe e, com certeza, essa aqui será uma unidade importante, avançada, da experiência do Cine Bahia. O Cine Bahia